Boa tarde, é semana decisiva, todo o trabalho de uma temporada, jogada em uma partida. Claro que tudo o que foi feito não se resume somente nesse jogo, mas a classificação de fato é muito importante. Como manter essa tranquilidade entre os jogadores dentro do grupo, como se curar essa ansiedade para o jogo decisivo do domingo lá? Boa tarde, realmente como você mesmo frisou, um trabalho muito bacana realizado ao longo de toda a temporada, desde o Campeonato Paulista, onde a gente chegou no mata-mata, fazendo bons jogos contra o Santos, depois toda essa trajetória aí na Série C, onde era o objetivo maior que o clube traçou para a temporada, de buscar o acesso à Série B e chegou o momento decisivo. Claro que todo o trabalho realizado até aqui, a gente tem um orgulho daquilo que a gente conseguiu produzir até aqui e agora chega o momento de a gente tentar concretizar, que o acesso aí é concretizar tudo aquilo que foi realizado até aqui. E de uma certa forma, realmente existe uma ansiedade, mas aquela ansiedade gostosa. A gente buscou para chegar a esse momento e ele chegou, foi uma luta muito grande, construída em 18 partidas, temos também o primeiro jogo que foi na Paraíba, mas para chegar a esse momento decisivo. Então a gente chega um pouco ansiosos, mas muito preparados. A gente vem se preparando há bastante tempo e principalmente nessas duas semanas aí o Botafogo chega em boas condições de fazer esse grande jogo. Léo, boa tarde. Você disse agora há pouco sobre relação à decisão do Santos, desde lá do Campeonato Paulista. Nós fizemos um levantamento aqui, são 16 jogos, se não me engano, por causa disso quando me corrija este ferrado, aqui dentro do Santa Cruz, nenhuma, se não me engano, duas derrotas para Palmeiras e Corinthians. Isso mostra que o time vem bem dentro de casa, que é o diferencial jogar aqui contra o Ciclo? Bom, é aquilo que a gente sempre fala, cada jogo tem a sua história. A história desse jogo vai ser construída domingo a partir das 7 horas da noite. Mas é claro que esses números aí que a gente construiu aqui dentro do nosso território, do nosso campo, ao longo da temporada, é um fator que é para ser considerado. É uma equipe que se mostrou forte ao longo da temporada. E mais do que nunca, domingo nós precisamos trazer o máximo de informações, números positivos em cima daquilo que principalmente essa equipe produziu, para a gente levar para dentro de campo, que é um fator, principalmente no aspecto de confiança, de motivação, que a gente pode usar ele a nosso favor. Léo, boa tarde. Acho que você não vai dar armas para os adversários, não vai revelar os jogadores que vão entrar em campo no domingo, né? Mas eu gostaria que você falasse do Tchou. O Tchou é um jogador que está 100% fisicamente para a batida. Na outra batida ele viajou, mas eles acabam não entrando. Você até falou que faltava um meio de criação, uma articulação mais no jogo. Como é que está fisicamente o Tchou, ele aguenta os 90 minutos? Bom, boa tarde. A equipe, assim, eu peço a compreensão de todos, acho que todos vão entender até pelo momento, né? Nós vamos jogar somente próximo do jogo mesmo. Mas, assim, a gente conseguiu fazer uma boa semana de treino e, com exceção do Marcos Martins, que ficou fora de algumas sessões, mas está indo para concentração também, nós temos todos os atletas à disposição, inclusive o Tchou. Então, tudo é um processo progressivo, né? O Tchou ficou muito tempo parado. Semana passada ele realizou alguns treinamentos, mesclamos um pouco, alguns trabalhos com físicos, alguns trabalhos com bola. E eu queria ter ele ali junto com o grupo e, por isso, o motivo da gente ter levado ele na viagem. Talvez, em caso de extrema necessidade, nós iríamos utilizar, mas não era o caso. Agora, essa semana, ele vem fazendo mais uma boa semana de treino. A gente acredita que ele esteja totalmente recuperado e à disposição para o jogo. Olha, no jogo de ida, na Paraíba, o que menos funcionou, entre aspas, foi o ataque, porque não conseguiu marcar os gols. E, aqui, ele vai ter que funcionar, porque para poder conquistar essa classificação, o time precisa vencer. Como trabalhar esses jogadores da frente, os atacantes ali, para que eles mantenham essa frieza, essa tranquilidade na hora de marcar os gols? Nós temos aí um trio de ataque que fez uma bela, vem fazendo uma bela competição. Nós temos aí os dois artilheiros, Caio Dantas e Felipe Augusto, que a gente tinha também realizado muitas assistências e também fez alguns gols. A gente tem uma confiança muito grande. Apesar do jogo lá a gente não ter marcado, mas a gente conseguiu construir umas duas ou três boas jogadas, principalmente no primeiro tempo. o goleiro deles teve duas intervenções importantes, um chute do Felipe, uma boa cabeçada dele também, mas a gente espera que esses jogadores, principalmente domingo, consigam repetir, não precisa tudo, mas algumas boas jogadas que eles fizeram até aqui na competição, para a gente conseguir marcar os gols que a gente tanto necessita. Boa tarde, até pela importância do jogo, de tudo que o jogo representa e também pela campanha que o Botafogo está fazendo, para trazer o torcedor para o campo. O Sérgio Tablos deve estar com um público muito bom, um público de um tamanho que vocês não pegaram ainda nessa Série C do Brasileiro. Como é trabalhar a cabeça dos jogadores, da galera, para ficar mais tranquilo, para não entrar na onda, porque a torcida ajuda, mas a gente pode trabalhar, o cara tem nervoso, dá um jogo importante, a perna pode tremer. Como vocês estão fazendo algum trabalho específico para isso, para ir na cabeça dos caras? Boa tarde. Bom, esse trabalho começou lá atrás da montagem do elenco, junto com o Léo Franco, nosso gerente e a direção, a gente procurou escolher e trazer jogadores tarimbados, jogadores com uma certa rodagem, porque nesse momento decisivo se faz importante você ter jogadores que já vivenciaram esse tipo de situação. Nós temos muitos atletas no elenco que já participaram desse tipo de competição, desse tipo de jogo grande, digamos assim. Agora é claro que cada jogo tem a sua história, esse friozinho na barriga vai existir por parte de todos, do torcedor, do diretor, de nós, da comissão técnica, dos atletas. Agora nós, como profissionais, nós temos que ter um autocontrole dessa situação. O que a gente, aproveitando o gancho aí, a mensagem que a gente pode passar e pede, porque o torcedor, que eu tenho certeza que vai comparecer em grande número e vai incentivar a nossa equipe aí, o jogo todo, é ele ter o entendimento que do outro lado tem um adversário também, um adversário qualificado, que vem fazendo uma boa temporada também, com bons jogadores, bem treinados. Então, nós vamos tentar fazer com que o jogo fique fácil, se torne fácil desde o início. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Então, a gente espera que o torcedor tenha paciência e jogue junto o tempo inteiro com a equipe, principalmente nos momentos de dificuldades. Nós vamos tentar fazer com que as coisas fiquem fáceis, mas pode sim, e é normal de ter os momentos de dificuldades, mas da nossa parte aqui nós estamos altamente preparados, tanto no aspecto técnico, tático e principalmente no emocional, porque vai ser um jogo que, esse aspecto emocional ele tem que ter um controle, a gente tem que ter uma vibração, tem que buscar o gol, mas de forma equilibrada, organizada, e é isso que a gente vai procurar executar ao longo dos 90 minutos. Leandro, boa tarde. Dentro desse equilíbrio da organização, tem também esse questão da torcida que quer que resolve o mais rápido possível, como você pretende, qual a postura que você quer do Botafogo, naquela pressão já em cima, ou esperando um pouco pela proposta do Botafogo da Paraíba, e até em cima sobre essa proposta do Botafogo, o Marcos Aurélio não viajou com um time que está treinando no estado de São Paulo, mesmo mês da semana, e diga essa dúvida se ele vem ou não. O Botafogo já fez isso no ano passado, segurou um atacante em um jogo decisivo, que não viajou com o grupo, e ele foi na vestra da Atatira. Você acredita na ausência do Marcos Aurélio no jogo, e qual deve ser a postura contra o Botafogo da Paraíba? Bom Luiz, a gente, a nossa equipe não tem como fugir, é uma equipe que tem um dos melhores ataques da competição, a gente tem esse trio de ataque aí, em muitos jogos jogamos até com quatro atacantes, é uma equipe que tem uma vocação ofensiva muito grande. E domingo nós vamos precisar disso, nós vamos tentar agredir o adversário, mas claro que, como eu falei agora há pouco, de maneira organizada, nós não podemos também se atirar de toda maneira, porque do outro lado também tem bons jogadores, e a gente tem que ter um certo cuidado, mas não tem como fugir, até em razão de a gente ter perdido o primeiro jogo, nós vamos ter que propor a partida desde o início. Em relação à questão do Marcos Aurélio, isso aí é bem que natural, a gente também, em algumas situações aqui, a gente não está divulgando, o adversário também tem, digamos assim, são algumas armas utilizadas nesse momento, não vejo nada desleal, uma informação, não sei se o atleta realmente é a gravidade da lesão dele, mas o motofogo, a nossa preparação, a maior parte dela é em cima da desenvoltura da nossa equipe, da entrenagem do nosso jogo. Claro que a gente tem sim algumas preocupações com o adversário, eles têm algumas jogadas fortes, que a gente tem que ter um certo cuidado, mas o trabalho da semana é muito em cima da entrenagem da nossa equipe, algumas situações que a gente procurou criar algumas movimentações aí, novas para esse jogo. Independente de jogar o Marcos Aurélio ou não, o Botafogo não muda, até porque a nossa marcação não é uma marcação individual, é uma marcação que eles têm também outros bons jogadores lá, de boa qualidade, dentro do que a gente acompanhou, eles já realizaram algumas partidas sem o Marco Aurélio e a gente também buscou essas informações. A gente sabe que a sua equipe é um time que tem por característica utilizar bastante os lados do campo. Você falou, explicou a situação do Martins durante a semana, é uma das possibilidades de trabalhar com o Daniel Van Sant ou o Lucas Mendes ou ambos os jogadores em algum determinado momento do jogo? Todos os atletas, como eu falei, estão à disposição. O Daniel, utilizamos ele em várias partidas, sempre se mostrou um atleta de personalidade, de boa qualidade, agressivo. Peri, no último jogo não conseguiu realizar o melhor daquilo que ele pode desenvolver, mas é natural, existe algumas oscilações, mas a gente tem confiança nele também. Na direita, o Martins já ficou vários jogos fora, já jogou o Marcelinho, já jogou o Lucas Mendes, também não temos problema aí nesse setor. Tenho certeza que qualquer atleta que a gente mandar a campo no domingo sabe a maneira que a gente joga, até porque no dia a dia, nos treinamentos, a gente procura dar atenção a todos e passar em cima daquilo que a gente pensa, em cima do nosso modelo de jogo, para que todos os atletas tenham esse entendimento. Mel, eu queria que você falasse sobre cobrança de pênaltis, né? Você disputou com o Botafogo no Campeonato Paulista, com o Santos, as cobranças de pênaltis e acabou no linho também, o Botafogo perdeu todas as cobranças, né? E foi eliminado. Vocês treinaram bastante nessa semana, os jogadores já estão escolhidos, já? Ou é no momento, na hora, o cara que perde a bola? Bom, realmente no Paulista, o Jayme marcou o gol, mas a gente não teve um bom aproveitamento. Em cima disso, até porque o Campeonato Paulista, a gente montou a equipe muito em cima da hora, foi tudo muito corrido, cada jogo é muito próximo do outro, caráter de decisão muito grande e a gente foi trabalhar mesmo as cobranças de pênaltis mais próximo do jogo ali. Nesse momento, não. A gente já vem trabalhando há um bom tempo, há várias semanas aí que a gente vem trabalhando esse fundamento, porque é possível, né? A decisão acontecer dessa forma. Mas o pênalti tem a questão técnica, né? A obrigação profissional nossa treinar, né? Que isso faz parte do contexto, mas tem um fator emocional, psicológico da hora ali, do momento. Então, a gente procurou preparar todos os jogadores do grupo e, se caso acontecer, no momento ali, a gente sente quem estava com mais confiança, com mais convicção para fazer a cobrança. Mas todos eles foram treinados para... Vem trabalhando muito isso, né? Até ao longo da competição, nós já tivemos alguns penas. O Caio Dantas marcou, o Tiago também já defendeu duas penalidades. Então, eu acredito que se acontecer isso aí, a gente chega bem preparado. Claro que tem um fator ali de momento, um fator emocional. Leão, a gente consegue mensurar ou ter uma ideia do que esse acesso representa para o torcedor do Botafogo, para o ano do centenário. Mas, particularmente, para você, para a sua carreira, já bateu no atraso uma vez na SLC, tentativa de acesso, o que representaria para você ter um acesso com o Botafogo nesse ano, depois de uma temporada inteira do clube? Bom, Luiz, a gente, o treinador, principalmente no futebol brasileiro, de uma certa forma, ele é avaliado em cima de resultados. Então, assim, nos últimos anos, graças a Deus, não é só pelo Léo, treinador, mas por todos os profissionais que trabalham comigo e tanto aqueles que trabalham na comissão fixa quanto dos clubes no qual eu passei. A gente vem sempre conseguindo bons resultados, sempre chegando às decisões, em alguns momentos conseguimos alcançar os objetivos. O Novo Iguaçu, título da Copa Rio, depois Caldense, chegamos à final do Campeonato Mineiro, ano passado o título ao lado do ano pelo CRB. Chegamos em momento decisivo com o Tupi, com o Bragantino e agora a gente consegue chegar em mais um momento decisivo. Então, fico feliz que é um caminho que a gente vem trilhando e venha alcançando bons resultados. Agora, é claro que um acesso vem coroar todo o trabalho que foi desenvolvido até aqui. E sei tudo o que representa esse acesso para a cidade, para o clube, mas profissionalmente também, como a gente é avaliado em cima de resultados, não resta dúvida que é de suma importância para mim, para os demais membros da Comissão Técnica, para os atletas também. Então, o torcedor pode ter certeza que da nossa parte aqui não vai faltar vontade, não vai faltar concentração e empenho para conseguir atingir esse objetivo. Quando é 10 mil ingressos vendidos, cidade mobilizada, previsão de 20 mil, isso é gratificante e mostra a força do seu trabalho. Para aproveitar também, em outra pergunta, como funciona trabalhar os atletas também do lado positivo de pegar essa onda da torcida, levar para esses jogadores, que são 10 mil torcedores no mínimo, 10 mil tricolores tentando levar mais um acesso ao Botafogo nessa Série B, tão sonhada nesse jogo? A gente fica muito feliz. O objetivo maior do futebol é o torcedor, a paixão. Então, todo o clube se faz forte em cima daquilo que o torcedor demonstra, em cima da força da sua torcida. E o Botafogo é um clube que tem a sua torcida mesmo, a gente vai entendendo, digamos assim, é um gigante, que ficou um pouquinho adormecido aí, mas que a gente sabe que tem um potencial e uma força muito grande. Então, a gente fica feliz de resgatar novamente esse orgulho do torcedor. Claro que o acesso vai ter um peso ainda maior, caso a gente consiga alcançar, mas a gente fica feliz de conseguir mobilizar a cidade e trazer o torcedor novamente. E o trabalho não é só meu, é o trabalho de todos. Desde quando a gente chegou aqui em novembro, a montagem da confiança que a diretoria, principalmente através do Gerson, junto com seus pais, passou para mim, para o Léo Franco, na montagem do elenco, os atletas que ao longo da temporada vêm trabalhando com a gente no dia a dia, comissão técnica, comissão técnica fixa, comissão técnica que veio comigo, pessoal de apoio. Então, é uma mobilização muito grande. É sempre complicado a gente citar, às vezes de repente acaba esquecendo algumas pessoas, mas é um trabalho em conjunto, podemos dizer assim, da família Botafogo. Todos abraçaram a causa e a gente chega nesse momento decisivo, muito feliz, né? A gente conseguir mobilizar a cidade, mobilizar os torcedores do Botafogo e eu acho que isso que o torcedor esperava da gente, a gente conseguiu trazer. Esperamos agora, com muito trabalho, muita dedicação no jogo de domingo, concretizar esse objetivo maior. O Léo, falei com o Valinho hoje à tarde, ele disse que ele está aproveitando esse momento, né? Eu quero saber se é assim também com você, que você está aproveitando esse momento. E chegando hoje à noite, chegando amanhã, começa a bater o friozinho na barriga já? Como que é? Ah, a gente, como ser humano, é natural, né? A gente tem o friozinho na barriga, até porque quando não tiver, tem que largar e fazer, ir para outra profissão, mas o futebol se faz disso, se faz de emoção, né? Agora, no aspecto profissional, nós temos que separar bem isso, né? A gente, como você falou, ele está curtindo esse momento, nós estamos trabalhando muito nesse momento, né? Tentando cercar de todos os detalhes para a partida, porque não é um jogo normal, é um jogo diferente mesmo, um jogo decisivo e a gente tem que cuidar de todos os detalhes, tentando cercar de tudo em cima daquilo que é possível, em cima daquilo que está no nosso alcance ali, para chegar altamente preparado para o jogo.